O PT, essa discussão começa a surgir ali, em 77, 78, e nós tínhamos um deputado federal metalúrgico, presidente, inclusive, no setembro de metalúrgico do ADC, que foi deputado federal metalúrgico. E foi numa assembleia do sindicato dele, num encontro de metalúrgico com o sindicato dele, que primeiro se falou na ideia de um partido dos atrapalhadores. Teria o Lula sugerido isso, lembrado dessa necessidade, buscando, inclusive, pautar para outras ocasiões, discussão sobre isso. E isso foi numa assembleia de metalúrgicos desse sindicato, que era predido por esse puero, que se elegeu deputado federal, até eu acho que já era. Ele já tinha as manhas do jogo político-parlamentário, essa coisa toda, que tem uma denominação chocosa do Lênin sobre... O Lênin era muito desaforado, muito destruidor da imagem dos adversários. Na verdade, eu nunca tive vínculo partidário, nem orgânico com as organizações pré-PT. E não vejo isso como alguma virtude, mas também não é defeito, no quadro, na minha formação, que foi indo no processo. Então, eu não tive vinculação partidária nenhuma antes do PT. Tudo PT, e não saí do PT, mesmo que eu tenha hoje críticas sérias ao nosso partido, mas eu acho que ele tem condições nas suas raízes, nos seus troncos e até nos seus galhos, de se reanimar, viver, reforcer e tal. Mas é um partido que, veja, surgindo não dos gabinetes, dos parlamentares ou das autoridades, dos executivos, surgindo, portanto, de um movimento da classe trabalhadora, às diferentes situações, em áreas, em categorias, e foi de baixo para cima, fazendo-lhes desabrochar essa ideia de partido. Claro que tinha muitas pessoas dentro desse movimento que vinham de outros partidos organizados, na esquerda, dissentindo deles. E o PT, portanto, surgiu com, eu acho que bom, com a ideia de ter correntes internas, correntes internas que alimentassem as instâncias partidárias de temas importantes que precisavam ser debatidos, amadurecidos, para ser a posição do partido e não da instância. E o PT, portanto,